Oi, sejam bem-vindos ao videocast A Arte de Se Lacionar. Eu sou Marta Leonardo, sócia do BTG Pactual, e hoje eu recebo um convidado muito especial. Nós temos muito em comum. Ele, assim como eu, é sócio do BTG, adora trabalhar, tem muita resiliência e disciplina. E é meu marido, Marcelo Flora. Seja muito bem-vindo. Flora, obrigada por aceitar o convite de participar desse programa A Arte de Se Lacionar. É uma honra estar aqui com você, um sócio há 23 anos do banco. Meu marido, parceiro, amigo. E quero que todo mundo saiba essa sua trajetória. A gente poder falar um pouquinho de carreira, de empreender, que me motivou muito a empreender dentro do banco, de liderança, gestão, time e, obviamente, da arte de se relacionar. Obrigada por aceitar o convite. Legal. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Marta. Acho que todo mundo curioso para saber como é que é esse embate entre a arte de se relacionar. E eu vou lançar um curso, nada resiste ao trabalho. Flora, conta um pouquinho da sua trajetória. 23 anos no banco, mas eu quero saber um pouquinho, assim, o que você não fala por aí? Os desafios e o que te levou, a primeira vez que você brilhou, o que foi esse diferencial? Olha, eu acho que, na verdade, não tem nenhuma grande sacada. Acho que todo mundo procura um caminho das pedras, como é que eu faço. De vez em quando, algumas pessoas perguntam como é que faz para virar sócio e tal. Eu acho que, na verdade, o principal é que, e o que as pessoas têm que ter na cabeça, quando estão se candidatando a uma vaga aqui no banco, ou quando estão aqui no banco e querem crescer, é terem a convicção de que a cultura do banco é muito aberta, aberta ao empreendedorismo, à inovação. Então, eu sou a prova viva disso. Então, eu entrei no Operating Committee do banco em 2021, apesar de estar no banco há muito tempo, o Operating Committee reúne os 10, 11 principais sócios do banco, e eu entrei aqui como estagiário lá em 2000. Então, foi um projeto de longuíssimo prazo, mas que foi viável, esse caminho que eu trilhei, por conta da própria cultura do banco. A cultura do banco é que permitiu que eu pudesse me reinventar ao longo do tempo. Apesar de estar aqui há muito tempo, eu nunca estive por mais de três anos fazendo a mesma coisa. A cada dois, três anos eu estava mudando de posição, estava mudando os desafios, eu estava fazendo alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E eu acho que é esse tipo de oportunidade que o banco pode oferecer para as pessoas. Com relação ao que exatamente eu fiz para me destacar, tem algumas coisas em particular que eu me lembro. Eu me lembro de um leilão, logo no começo do banco, que eu fazia só o lançamento das propostas, não era esperado de mim que eu fizesse o cálculo, que eu batesse as contas dos traders. Um leilão de papel cambial, acho que nem tem mais hoje, era NBC, NTND. O Portfólio Manager de São Paulo estava batendo com o Portfólio Manager do Rio, e a conta não batia e o horário do leilão estava passando, ia acabar o horário, a gente não ia conseguir mandar a proposta, porque a gente não sabia qual era a proposta correta. E aí eu abri a minha planilha, demorou tanto que deu tempo de eu abrir a minha planilha e eu bati a conta de um deles e o Esteves mandou lançar aquela que eu tinha batido. E a partir daí o Esteves falou, a partir de agora eu quero que o controle de Open, que era a área que eu trabalhava, de liquidação das operações de renda fixa e de câmbio de juros, eu quero que as pessoas aí no controle façam a conta e batam com os operadores antes de lançar no leilão. Então esse foi um caso que eu me lembro no começo da minha carreira aqui no banco, mas ao longo da minha vida profissional aqui no banco existiram outras oportunidades. E na verdade as oportunidades elas estão onde você menos espera. Eu me lembro que há algum tempo atrás tinha algumas pessoas que tinham ganho o melhor bônus da vida aqui no banco, mas a gente tem um problema aqui no banco, o cara ganha o bônus, ele fica feliz, mas no dia seguinte ele fica puto porque ele descobre quanto que o coleguinha do lado ganhou. E aí a turma me chamou, pô, Flora, acho que tem um clima aqui ruim e tal, o pessoal está meio chateado e tal, e aí eu comecei a conversar com as pessoas e no final das contas assim, não tinha problema, não tinha absolutamente problema nenhum. As pessoas estavam querendo ficar tristes, um fica triste, reclama com o outro, o outro também fica triste, reclama com o outro, daqui a pouco são três caras tristes, quatro começam a brigar entre eles. E aí eu fui conversar com todos eles e entendi que na verdade não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas querendo crescer, elas começam a transferir para o outro, para o chefe, para o ré da área e tal, a responsabilidade pela evolução das suas carreiras. E isso é algo que não pode acontecer. As pessoas têm que estar tranquilas e confiantes de que o lugar onde elas estão reúne condições para que elas consigam se desenvolver. Mas não tem caminho das pedras, até porque, e o que eu falei para todos eles, se tivesse um caminho das pedras, eu ia contar para um, no dia seguinte ia contar para o outro e daqui a pouco todo mundo ia ser promovido igual e aí não tem meritocracia. A beleza do negócio está justamente em você viver o dia a dia, o longo prazo, a sucessão de curtos prazos, mas você olhar em volta e procurar as oportunidades. E inclusive nesse episódio eu falei para eles, olha, a gente está vivendo agora uma oportunidade interessante, porque como a gente está chegando à conclusão aqui, nós não temos problema, vocês não têm problema, está todo mundo ganhando o melhor bônus da vida. Eu já expliquei aqui, tinha algumas questões que até algumas delas faziam algum sentido e sempre a gente tem que estar com a cabeça aberta para ajustar a rota, então tinham alguns pleitos que faziam sentido, mas isso era 10% da insatisfação. 90% da insatisfação no final do dia era porque o coleguinha do lado estava ganhando mais. Era tão simples quanto isso. Então, assim, o importante é que as pessoas tenham a tranquilidade de estarem em um lugar onde a meritocracia acontece de verdade, o ambiente de fato é aberto à inovação, ao empreendedorismo. O banco é um caso de intraempreendedorismo, é um pouco da minha história, mas quando você olha para a história do banco, lá em 83, o banco era um head fund, era um fundo, era uma tesouraria que operava o recurso dos sócios, esse negócio foi bem sucedido e acabou virando o embrião da área de wealth management, os sócios trazendo os seus family and friends e tal, esse negócio foi muito bem sucedido e outras áreas também nasceram assim, o asset management, o investment bank, a franquia de ICM, de DCM, a mesa de energia, enfim, vários negócios foram sendo criados dentro do banco porque em algum momento um executivo do banco ou um sócio que enxergou que existia a possibilidade de fazer um negócio diferente, né, que existia a possibilidade dele aprender algo diferente e que poderia ser muito bom para o banco e para o crescimento pessoal, profissional dele mesmo. O mais importante é que as pessoas tenham isso na cabeça, né, eu acho que poucas instituições têm a cultura, né, que a gente tem aqui no banco hoje. Esses exemplos práticos são muito bons e você deu vários exemplos de comportamento que eu gosto de ir pescando que é como você trabalhou um conflito, na verdade que não era um conflito, essa mania que eu já falei muito nos meus vídeos da pessoa ficar sempre olhando a grama do vizinho, ela não foca no seu próprio trabalho, isso distrai a pessoa. E agora eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre o seu empreendedorismo aqui no banco. Você falou que você começou no back office, você depois criou junto com o grupo as plataformas digitais do banco e eu queria entender como é que você viu essa oportunidade e como é que você trabalhou para colocá-la de pé, porque a gente tem mil ideias e não todas vão para frente. Então, quais foram os seus diferenciais para isso andar? Eu trabalhei durante um tempo ali de 2009, quando a gente voltou para o modelo de partnership, né, quando a gente teve o BTG comprando o UBS Pactual, a gente voltou para o modelo de partnership, eu me tornei sócio e rei da distribuição de fundos na Asset. Aí depois, em 2011, eu assumi também a distribuição de renda fixa do banco. Então, durante esse período aí, 2011 até 2014, eu era meio que um marajá ao contrário, eu tinha dois mandatos e um salário só, não é uma experiência das mais tranquilas de se viver, mas se você for olhar, naquele momento que a gente vivia aqui no Brasil, renda fixa e fundos eram 90, 95% do portfólio de um brasileiro médio. A parcela de brasileiros que investiam em renda variável, ou quem investia em renda variável, investia muito pouco. Então, e no exercício desses meus mandatos, né, na distribuição de fundos e na distribuição de renda fixa, o banco sempre teve uma capacidade de originação muito forte, mas a distribuição sempre foi algo que a gente precisava contratar fora. E no modelo de negócio, né, distribuição de produtos financeiros, né, nos últimos, sei lá, 50 anos, quem controlava a distribuição eram os grandes bancos de varejo, né, com redes de agências físicas gigantescas, e existia quase que uma proxy, né, se você quisesse saber quem eram os maiores bancos do Brasil, bastava você listar as maiores redes de distribuição, as maiores redes de agências. Óbviamente não fazia nenhum sentido a gente querer concorrer com os grandes bancos de varejo, abrindo uma rede de agências físicas, né, acho que o... Depois a gente pode falar sobre isso, o Luiz César Fernandes, lá nos anos 90, tentou levar o banco para o varejo, tentou comprar o BCN, esse negócio acabou até provocando a saída do Paulo Guedes e do André Jacursky, mas enfim, depois a gente volta nisso. Cuidando da distribuição de fundos e de renda fixa, eu tinha que contratar a distribuição fora, nesses grandes bancos de varejo, que cobravam muito caro por isso. Então, existia uma certa dependência nossa em relação a esses bancos. Enfim, então eu comecei a tentar desenvolver outros canais de distribuição que pudessem me permitir ter uma dependência menor dos grandes bancos. E aí eu comecei a me aproximar das corretoras, as corretoras no Brasil naquela época, que eu estou falando ali, 2007, 2008, elas vendiam ações só. E naquele momento a Ágora era a maior corretora do Brasil, lançou um home broker, enfim. E aí eu me aproximei bastante da Ágora, comecei a convencê-los a vender fundos e a vender renda fixa, de novo com esse interesse, com esse intuito de tentar fugir da dependência dos grandes bancos. Porque os grandes bancos, eles distribuíam os nossos fundos, mas além de cobrar caro, eles eventualmente impunham barreiras ao nosso crescimento. Então, quando a gente atingia ali um bilhão de reais num fundo no Bradesco, no private do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, era muito difícil continuar crescendo. Existia ali uma certa, um relacionamento, pô, não quero alimentar um concorrente. Então, eu comecei a me aproximar das corretoras, coloquei os fundos, começamos a vender renda fixa, só que aí em 2008 o Bradesco comprou a Ágora. E aí eu falei, putz, agora eu estava fugindo aqui da dependência dos bancos, o Bradesco vem e compra. E logo na sequência apareceu a XP assumindo, de alguma forma, essa posição que era da Ágora. Eu conheci o Guilherme ali em 2009, 2010, a turma que vendeu a Ágora fundou a Orama também em 2009, eles vendem em 2008, em 2009 eles fundaram a Orama, a Orama nasceu como uma plataforma de distribuição de fundos. Enfim, uma série de outras plataformas começaram a aparecer ali mais ou menos em 2009, 2010, e esse negócio começou a chamar minha atenção, eu comecei a me aproximar de todas essas plataformas, tentando contribuir para o crescimento delas, tentando ajudá-las, e, de alguma forma, procurando estar próximo, porque eu olhava para a experiência nos Estados Unidos, com Vanguard, Fidelity, Charles Schwab, Morgan Stanley, Dean Witter e tal, tudo isso, e eu ficava curioso, tentando entender por que aqui no Brasil a gente não conseguia desenvolver esse negócio. E a economia brasileira, ela segue os passos da economia americana com algum delay, às vezes 30, 40, 50 anos, mas enfim. Então, eu comecei a me aproximar dessas plataformas, e aí, em 2011, eu trouxe o Guilherme aqui para conhecer o Esteves, já com uma visão de que, poxa, a Ágora foi vendida por 840 milhões de reais para o Bradesco, a XP e outras plataformas podem seguir esse caminho também. Então, uma visão de tentar já olhar um IPO, a possibilidade de a gente pegar um mandato, enfim, como de fato acho que acabou acontecendo ali em 2016. Mas, num primeiro momento, a reação do banco não foi das melhores. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu fiz essa provocação ali em 2011, 2012, o banco também estava vivendo um outro momento, a gente estava fazendo muito investimento em private equity e tal, e existia um certo receio de... Pô, a gente construiu uma espécie de Goldman Sachs no Brasil, tem a brincadeira lá do BTG Better Than Goldman, e uma marca aspiracional muito focada no cliente ultra high net worth, lá do wealth management. O nosso wealth sempre foi muito concentrado nesse tipo de cliente, as famílias multibilionárias. E, na parte de investment bank, as grandes empresas, investidores estrangeiros e tal. Então, acho que existia... O banco foi muito bem sucedido nessa estratégia, por esse caminho. Já fazia, sei lá, 4 bilhões de reais de lucro. E, de repente, existia aí uma dúvida sobre seguir esse caminho de trazer esse investidor menor. A minha proposta era que a gente devia investir em tecnologia para viabilizar o acesso a investimentos de qualidade por qualquer tipo de investidor, e qualquer tipo de canal, não só o B2C, mas também o B2B e tal. Enfim, então existia uma certa dúvida, um receio com relação a que tipo de impacto isso poderia trazer nas franquias já bem estabelecidas pelo banco. Então, ali, em 2011, 2012, 2013, esse negócio acabou não avançando. Eu também já tinha dois mandatos, não estava sobrando muito tempo para me dedicar a outras coisas, e eu estava ali realmente mais cobrando que alguém no banco fizesse isso. E aí, até que em 2014, a gente fez umas mudanças aqui no banco, eu deixei a distribuição de renda fixa, fiquei só na distribuição de fundos, sobrou um pouco mais de tempo, e aí eu resolvi me dedicar a esse negócio. Mas aí, acho que teve uma mudança importante, assim, na minha cabeça, de, num primeiro momento, eu só cobrava que alguém fizesse, os investimentos em tecnologia, que alguém empunhasse essa bandeira aqui, e se dedicasse a desenvolver isso. Eu só não tinha tempo. Eu era a reda da distribuição de renda fixa, eu era a reda da distribuição de fundos. Quando você olha para os outros bancos, sempre tem duas pessoas fazendo isso. Aqui mesmo, aqui dentro do banco mesmo. Antes de eu consolidar esses dois mandatos, eles eram executados por pessoas diferentes. Depois também, nunca a gente voltou a ter esses dois mandatos sendo tocados por uma única pessoa. Então, quando eu ia conversar com os meus pares, inclusive, eu ia marcar um almoço com alguém, eu tinha que marcar dois, porque eu marcava com o cara distribuição de renda fixa no Itaú, no dia seguinte eu marcava com o cara da distribuição de fundos. Então, eu realmente não tinha tempo de fazer. A vida já não estava fácil. Eu ainda ia arrumar o terceiro, ia ser muito marajá, muito trabalho e para um salário só. Mas acho que tem uma questão de como você coloca as coisas, como as coisas mudam. A partir do momento em que sobrou um pouco mais de tempo e eu comecei, de fato, a pensar em desenvolver o projeto, antes de levar para a aprovação, eu me lembro que em janeiro de 2014 foi quando eu tomei a decisão de que eu queria, apesar das opiniões distintas e, eventualmente, até contrárias, eu ouvi de algumas pessoas que falaram o último cara que tentou levar o banco para o varejo era CEO e fundador do banco. Pô, você acha que você vai conseguir fazer isso? Enfim, então, eu comecei a estudar muito sobre o tema. Então, eu tinha participado desse programa que a gente tem aqui desde 2010, que é uma semana por ano, a gente leva lá 40, 50 executivos para Harvard. Então, já tinha sido apresentado lá, aquele site lá da HBS, que você pesquisa lá os cases de várias universidades, não só de Harvard, mas de universidades no mundo inteiro. E aí eu comecei a ler muito sobre plataformas de investimento nos Estados Unidos e li sobre tudo que você possa imaginar. Eu li, sei lá, 30, 40 cases diferentes, tentando entender e tentando construir a confiança de que a gente deveria fazer esse negócio aqui no banco, tentar entender também por que esse negócio não tinha dado certo no final dos anos 90, ali em 97, 98. A gente passou por um momento parecido com o Invest Shop, com o Patagon, com o Max Blue. O Max Blue era uma JV entre o Deutsche Bank, uma joint venture entre o Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, e o Banco do Brasil. Cada um aportou 200 milhões de reais nessa estratégia lá no final dos anos 90 e esse negócio não deu certo. O Invest Shop era uma iniciativa, uma plataforma de investimentos do Bozano Simonsen. depois esse negócio foi vendido para o Unibanco e depois foi encerrado dentro do Itaú. A Patagon era uma plataforma de investimentos para a América Latina, que o Santander comprou por 200 milhões de dólares também no final dos anos 90. Enfim, nada disso foi bem sucedido. Então, eu acho que ali já começou um exercício de humildade importante que tem sido a marca da nossa atuação e acho que responsável pelo relativo sucesso que a gente vem alcançando nessas plataformas digitais. Ali eu comecei a tentar entender por que esse negócio teria chances de dar certo ali em 2014, dado que já tinha dado errado no final dos anos 90. Não seria por causa da minha participação que esse negócio daria certo. Então, isso me levou a estudar muito as experiências nos Estados Unidos para tentar construir a minha confiança e com isso que eu pudesse levar esse negócio para frente. Porque uma das angústias que eu tinha era, em primeiro lugar, eu posso levar esse projeto para discussão e ele pode ser recusado. Ele não vai ser aprovado. Sim, lógico. O que seria uma vergonha. Eu já tinha, sei lá, entrei em 2000, 2014, quase 15 anos de banco e ia levar um projeto que não seria aprovado. E a outra alternativa era tão angustiante quanto. porque ele poderia ser aprovado, mas o momento talvez não fosse o momento correto. Eu ia convencer o banco a colocar dinheiro num negócio que não ia dar certo. E aquilo ali, certamente, seria o início do meu fim no banco. Porque, imagina, eu convencer o banco a botar um caminhão de dinheiro num negócio que não dá certo. Não ia ser bom para mim. E a vida não estava ruim ali. Eu já era associado do banco, já estava, enfim, há quase 15 anos aqui. Então, essas angústias é que me motivaram a, antes de empunhar a bandeira e puxar para mim a responsabilidade de desenvolver esse projeto, eu queria ter certeza de que o momento era o momento adequado e que eu conhecia exatamente os riscos e os caminhos que a gente deveria seguir. E você deve ter sido muito questionado. Então, você estava preparado para todos os embates que você ia ter. Porque toda essa preparação que você fez, que você foi nadar, você se jogou no mar sem saber nadar. Você se preparou. E você já estudava os concorrentes, que é uma coisa muito legal que eu sempre gosto de fazer, falar para a gente sair das nossas bolhas. E a gente olhar para os nossos concorrentes, olhar para fora. Eu vejo muita tendência no meu negócio de fora. E você olhou para fora, você vinha estudando os seus concorrentes e também teve o momento de esperar o timing mais apropriado para você fazer. Entre eu ter começado a falar do tema em 2011, 2012, até eu, de fato, começar a me mover, foi em janeiro de 2014, eu passei uns seis meses estudando bastante, montando um material, montando o business plan. E aí, mais ou menos ali em julho de 2014, esse material ficou pronto. E aí, por isso que eu falo também muito da importância da cultura do banco. Como a cultura do banco é aberta ao empreendedorismo, à inovação e tal, eu preparei esse material e imprimi e entreguei para o Salute. O Salute era o CEO do banco na época e ele controlava a pauta lá dos comitês do banco, eu não fazia parte de nenhum deles, nem do comitê de partnership, nem do operating committee. E ali, eu sugeri para o Salute que a gente fizesse aquela discussão. O Salute, num primeiro momento, puxa, será, avarejo e tal? Muita gente não sabe, mas o Salute, lá nos anos 90, ele ficou responsável por encerrar as operações do Banco Sistema, que foi a aquisição que o Luiz César Fernandes fez, depois que ele não conseguiu comprar o BCN, depois da saída do Paulo Guedes e do André Jacurski, muito por conta dessa insistência do César de ir para o varejo, varejo físico, inclusive. Ele se enfraqueceu, dois dos três fundadores saíram, o banco precisou recomprar as ações desses saintes. O Luiz César acabou desistindo do BCN e comprou o Banco Sistema. O Banco Sistema fazia leasing de celular, era uma operação de varejão. E esse negócio não foi bem sucedido. O Totó era o presidente do Banco Sistema, está aqui no banco até hoje. E aí o Salute foi designado para ir lá para o Banco Sistema, para encerrar as operações do Banco Sistema. Então, algum tempo depois, eu volto, muitos anos depois, para falar de uma iniciativa relacionada, de alguma forma, ao varejo e tal, ainda que diferente. E aí o Salute falou, bom, mas também online e tal, concordo, acho que pode ser, acho que faz sentido e tal, vou colocar na pauta. E aí, esse era o Comitê de Partnership, que é esse comitê que até hoje se reúne toda terça-feira, de uma às quatro, cinco da tarde, reúne os 20, 25 principais sócios do banco. Como eu falei, eu não fazia parte desse comitê. E ali, esse tema entrou na pauta e aí eu comecei a não almoçar toda terça-feira, esperando ser chamado para apresentar o material e tal. E aí, passou a primeira semana, segunda, terceira, enfim, umas três ou quatro semanas sem almoçar terça-feira, eu percebi que a turma não ia me chamar fácil, que ia levar um tempo, tinha outros temas na pauta. Gente, isso que mostra, só uma pausa, acho super importante a gente falar que isso mostra o quê? Uma resiliência e acreditar naquilo que você está propondo. Se você não tem convicção daquilo que você propõe, nesse momento você fala, pô, eu vou ficar aqui com a pessoa inconveniente e eu vou desistir. Mas ele tinha convicção. E aí, conta aí. Eu comecei a pensar em o que eu poderia fazer nesse meio tempo. Eu fiquei muito animado com as conclusões do estudo que eu tinha feito. Então, eu queria, estava ansioso para defender e apresentar meus argumentos, enfim. E aí, eu pensei em... Bom, eu já estava há bastante tempo no banco, conhecia todos os membros do comitê de partnership. Falei, pô, vou começar a chamá-los aqui em paralelo. E aí, é uma oportunidade também, fiz do limão a limonada. É uma oportunidade também de eu testar o material, de eu eventualmente melhorar o material, de eu incorporar críticas e sugestões. Enfim, então, eu... Uma estratégia. Em algumas semanas, eu reuni esses sócios. Fui falando um por um. Às vezes, reunia dois ou três para ganhar um pouquinho mais de tempo. E, enfim, depois de umas duas ou três semanas, eu já tinha falado com todo o comitê de partnership. Enfim, e aí... E seu tema continuava ali na pauta? Continuava na pauta, mas, enfim, nunca tinha tempo suficiente para chegar à minha vez. É, o banco estava vivendo um outro momento. Tinha investido um bilhão de reais na Sete Brasil, um bilhão de reais na Lider Magazine, Brasil Farm. Enfim, tinha um monte de investimentos. A gente tinha... Foi um momento em que a gente tinha um investimento em vários setores, né? Academia de ginástica, rede de hospitais, estacionamento, enfim, tinha de tudo. E o meu projeto, ele era um negócio humilde. Eu queria tirar 20 milhões de reais do gerencial lá da Asset, da distribuição de fundos, para começar a fazer a abertura de conta online. Esse era o primeiro passo, né? Que a gente permitisse a possibilidade dos funcionários resgatarem e aplicarem os seus próprios investimentos. Naquele momento, os funcionários... A gente tinha uma situação curiosa aqui. O Wealth Management, ele atendia 100% dos funcionários. A gente devia ter uns 3 mil funcionários na época. E você teria a situação curiosa de ter um officer do Wealth que atende um cliente de, sei lá, 500 milhões de reais de patrimônio. Ó, espera um minutinho aqui que eu vou atender o telefone, porque tem um funcionário resgatando 1.500 reais para pagar o condomínio. Então, assim, isso acabava trazendo um problema para o Wealth, que tinha que ter uma estrutura maior do que a necessária, para atender um tipo de cliente que não era o core business deles. Enfim, então, passado esse tempo todo, algum tempo depois me contaram que eles estavam lá no comitê, um dia terminaram as pautas e, pô, alguém tem algum tema na pauta e tal? Não, não tem nada e tal. Aí alguém falou, ó, pô, chama o Flora aí, ele está com material bacana, ele me apresentou, gostei, acho que é realmente importante a gente discutir aqui. Aí outra pessoa, é, eu também vi, também gostei, também... Enfim, várias pessoas começaram a falar que tinham gostado. E aí as únicas pessoas que eu não tinha apresentado eram o Salute, o Kalim e o Esteves. E aí os três, pô, mas todo mundo já recebeu, é, todo mundo já assistiu, aí, pô, o Esteves até deu uma... Ô, turma, o comitê é aqui, não tem que ficar fazendo comitê paralelo e tal, pô, chama aí o Flora e tal. Enfim, eu estava almoçando aqui do lado, me ligaram, e aí eu entrei no comitê. Chegou o seu dia. Eu entrei no comitê e o Esteves falou assim, ó, Flora, só antes de qualquer coisa, pô, só te avisar que o cara, o comitê é aqui, colocou o assunto na pauta e espera ser chamado. Não fica fazendo comitê paralelo, não, tem que respeitar a governança. Aí eu falei, ah, então agora ficou fácil de aprovar o projeto. Enfim, mas comecei a discussão, algumas pessoas, de fato, apoiando bastante a ideia, todo mundo já sabia do que se tratava, algumas outras pessoas preocupadas, naturalmente preocupadas, de novo, o banco já fazia, sei lá, 4 bi de lucro, e, de repente, vamos começar a fazer um negócio e atender um tipo de cliente que não é o nosso foco. Essa discussão acabou não terminando esse dia, a gente precisou encerrar a reunião, a gente discutiu por umas duas horas, depois, mas a turma toda gostou, e o Esteves falou, não, vamos começar, vamos reabrir a discussão na sexta-feira. Isso era uma terça. Sexta-feira o Esteves ia para o Rio, eu acabei descobrindo depois que ele ia para o Rio, falei, pô, vou para o Rio, porque eu não vou defender esse negócio à distância, por videoconferência. Aí fui lá para o Rio, lá no Rio, eu e o Esteves, o resto do comitê todo em São Paulo, e aí o Esteves, pô, coincidência, até aqui, eu falei, é uma grande coincidência, eu fui para o Rio só para aquilo. E ali a gente discutiu mais umas três horas, três horas e meia, quase quatro horas, e no final foi aprovado. Algumas pessoas preocupadas com o que isso poderia trazer de impacto, dado que a gente tinha uma marca aspiracional, enfim, mas no final o projeto foi aprovado e, honestamente, hoje eu acho que, lembrando um pouco da história, eu acho que a turma já estava cansada de discutir o tema, já tinham colocado todas as dificuldades, todas as preocupações, mas como eu tinha estudado muito o assunto e eu tinha resposta, acho que para quase tudo, chegou uma hora também que a turma falou, pô, o banco é aberto ao empreendedorismo, uma inovação, pô, o cara fez o dever de casa aqui, defendeu o negócio do início ao fim aqui, enfim, não conseguimos convencer ele de largar esse negócio para lá, pô, vamos ter que deixar o cara fazer isso aí, então, pô, mas... E também se ele se afundar, vai se afundar sozinho. É, deixa fazer aí, não vai dar em nada mesmo, então, pô, sozinho não vai conseguir, então faz aí. E aí começou a nascer outra, sempre uma sequência de angústias, a angústia seguinte foi, pô, como é que agora eu coloco esse negócio de fato de pé, porque eu consegui aprovar, então agora o negócio tem que decolar. E uma das preocupações que eu tinha é que eu sabia que esse negócio ia demandar muito capital, e isso dentro da cultura do banco seria algo muito desafiador, porque a gente nunca teve na história do banco projetos orgânicos de longo prazo. Parte dos principais sócios do banco são traders, o cara compra de manhã, vende à tarde, no final do dia está zerado, ganhou, perdeu, não tem projeto de longo prazo. E eu sabia que esse negócio podia ser transformacional para o banco, mas ele ia levar duas coisas que me preocupavam bastante. Primeiro, muito tempo, eu achava que esse negócio ia levar mais de cinco anos, entre cinco e dez anos para amadurecer, e depois ele ia demandar muito, muito capital, muito investimento em tecnologia, investimento em marketing, que eram coisas que, para a gente, na história do banco, a gente nunca tinha tido experiências desse tipo. Então, um dos pensamentos mais perturbadores que eu tinha era exatamente, pô, esse negócio vai ser transformacional para o banco, que eu não tenho dúvida disso, o problema é que provavelmente eu não vou estar lá para colher os frutos, porque em algum momento alguém vai cansar e vai falar, cara, esse cara só gasta dinheiro, esse negócio não traz resultado, pô, vamos trocar aqui, vamos botar outra pessoa no lugar. E aí é que eu comecei a pensar em como é que a gente poderia fazer o deploy, como é que eu poderia fazer a implantação do negócio. E aí a gente decidiu fasear o... É, às vezes você pensa no negócio todo, você não consegue, você vai quebrando, você torna mais fácil o caminho. Eu já tinha conhecido, assim, estava começando esse negócio de fintech, de startups e tal, eu me lembro que tinha um slide na época, ali, 2013, 2014, que reunia as principais fintechs, startups no Brasil, cara, eram, sei lá, 10 empresas. Era o Nubank, o Guia Bolso, que loucura. Gerur, Biva, Simplique, eram poucos players. E aí eu falei, pô, deixa eu conversar com todo mundo aqui, eu já conheci alguns, tinha conhecido o Davi Vez, deixa eu mandar uma mensagem para ele no LinkedIn, ele me respondeu na mesma hora, no dia seguinte eu estava lá, depois ele veio aqui no banco e tal. E eu comecei a entender como é que era o tipo de processo para a implantação dessas fintechs, que era sempre um conceito de MVP, você ia evoluindo depois, ia fazendo as entregas, os projetos e tal. Então a gente começou desse jeito, começou com a distribuição de logins e senhas para os funcionários, com isso eu já consegui mostrar um ganho de eficiência, um ganho de produtividade. Por um lado eu não ia conseguir mostrar os resultados, o aumento de receita, lucro, nada disso, isso só viria lá no longuíssimo prazo. Eu falei, pô, preciso mostrar mostrar que tem ganho de eficiência, que esse projeto, ele de alguma maneira ele contribui e ele força a transformação digital do banco inteiro. Então isso vai trazer ganho de eficiência e produtividade em várias outras áreas do banco. E uma das áreas que foi bastante beneficiada logo no começo e que eu tive um apoio foi o Wealth Management, porque de uma hora para outra esse projeto ele aliviou a demanda por offices do Wealth. de uma hora para outra 3 mil funcionários começaram a se autoatender. Eles tinham login e senha, eles mesmos resgatavam, aplicavam e tal. Então eu me lembro que o projeto foi aprovado ali em julho, agosto de 2014, em setembro a gente iniciou o desenvolvimento de tecnologia e a primeira etapa ela estava programada para ser iniciada em fevereiro de 2015. Enfim, aí eu contratei a primeira pessoa que foi o Rogério Karp, que é o head do B2C, que está conosco até hoje, se tornou sócio do banco. Eu conheci o Rogério em agosto, setembro também de 2014, mas ainda não tinha muita certeza sobre o projeto que tinha acabado de ser evoluído, de ser aprovado, eu não sabia muito bem como ia evoluir esse início e eu não queria trazer o cara para uma furada. O cara já era sócio em outro lugar e eu não queria que ele viesse para cá e depois acontece alguma coisa. Enfim, o cara ia se mudar do Rio para São Paulo. Enfim, fiquei conversando com o Rogério, ele morava no Rio, eu fiquei conversando com o Rogério por WhatsApp, por telefone, quando ia ao Rio a gente almoçava junto e tal. E aí eu combinei com ele que ele ficasse lá, recebesse o bônus dele e que depois que essa primeira etapa estivesse rodando, que aí sim ele viria. Uma honestidade e transparência também nesse processo. Eu acho que isso também são traços importantes da cultura do banco, que o respeito, a responsabilidade, você não trazer o cara se você não tem certeza de que ele vai ter uma posição aqui. Essa primeira etapa, ela entrou no ar em fevereiro, março de 2015. Já teve um impacto bacana, porque foi junto com o bônus, então é um período em que os officers do Wealth eram muito demandados pelos funcionários. Enfim, então veio um natural apoio do Wealth Management, que foi importante naquele momento. As áreas de IT e operations começaram também a contribuir bastante. E aí o Rogério se juntou a nós, então, no final de março, início de abril de 2015. E ali a gente começou a implementar o projeto em fase. A segunda fase do projeto foi em outubro de 2015, quando a gente trouxe clientes do Wealth, que não estavam dentro desse cobre do Wealth, eram clientes ali de 100 mil, 200, 300 mil. Era ex-funcionário, amigo de funcionário, pai, mãe de funcionário e tal. Um safe zone, mas uma segura. Às vezes um gerente de uma empresa, que a gente tinha feito IPO no Investment Bank, o cara queria ter ali um dinheiro para investir e tal. Então, a gente tombou esses clientes do Wealth em outubro de 2015, o que foi legal também, porque esses clientes, eles acabavam tendo um dinheiro aqui conosco, que era um dinheiro que eles não precisavam. Porque eles sabiam que era um negócio meio de favor. Porque o cara, ele não tinha um officer, quando ele não recebia, ele não tinha acesso à internet, aos extratos, nada disso. Ele recebia um extrato em papel, e quando ele precisava resgatar, ele tinha que ligar aqui, e alguém que ele não conhecia que o atendia. Então, isso fazia com que as pessoas tivessem menos dinheiro aqui. Era um dinheiro que, de fato, o cara sabia que ele não ia precisar. E aí, quando a gente distribuiu o login e senha para essas pessoas, as pessoas começaram a entender que, opa, então agora eu mesmo resgato, aplico, eu mesmo consulto. Uma liberdade, né? E aí, a consequência disso foi que as pessoas começaram a trazer mais dinheiro. Então, a gente foi dando passos nessa direção. Então, a terceira etapa do projeto, acabou que ela demorou um pouquinho mais por causa dos eventos ali em novembro de 2015. A gente voltou com a terceira etapa em junho de 2016. Foi quando, pela primeira vez, a gente lançou a marca BTG Pactual Digital, e quando a gente colocou o site no ar, tinha lá um peça-seu-convite, também um acesso de conservadorismo nosso, o peça-seu-convite. Era, na verdade, uma preocupação nossa de... Eu lembro desses momentos. É, o cliente não... Na verdade, essa etapa ali, a gente batizou de Family and Friends, foi a primeira vez que a gente colocou o site no ar, com a marca, e a gente tinha uma preocupação do cliente entrar, abrir a conta e ter alguma instabilidade do sistema, era tudo muito novo, e o dinheiro do cara assumir da conta, e aquilo virar uma reclamação. E eu tinha assumido um compromisso com os outros sócios do banco, de que esse negócio não podia queimar a marca do banco. Então, foi uma maneira da gente... E a gente atendia, o cara pediu o convite, a gente falava, ó, eu vou liberar o seu convite, mas se você tiver alguma experiência ruim, você me liga, está aqui o meu telefone e tal. Então, a gente conseguiu começar o negócio de uma forma bacana. Foi também uma oportunidade da gente envolver todos os funcionários no negócio, a gente criou uma competição interna. As pessoas se sentem parte, né? Eu lembro. O cara que abriu mais contas, o cara que trouxe mais clientes, que trouxe mais dinheiro, ganhou, sei lá, um Rolex, o segundo ganhou, sei lá, uma mala de viagem da Louis Vuitton, enfim, tiveram umas coisas assim. Ah, não, o primeiro colocado ganhou um carro, na verdade, Mitsubishi. A gente tem 12% da Mitsubishi, né? Então, foi uma maneira também da gente fazer um negócio meio que... E os funcionários se sentirem parte, né? Que é super legal. Nascendo de dentro para fora. Essa, inclusive, era outra coisa que também me preocupava, né? Assim, o projeto, ele não podia ser encarado como um projeto do Flora. Ele tinha que ser um negócio do banco. Tinha que ser um negócio para o banco e do banco. Todo mundo tinha que se envolver no negócio. Então, eu ficava muito preocupado de que, sei lá, um funcionário fosse, fosse no final de semana, perguntado sobre, pô, e esse projeto aí digital? Não soubesse. E o cara falar, sei lá, esse negócio aí, tem um cara lá do banco, que o Flora lá vai te dar o telefone dele. Enfim, não vai funcionar. Então, isso foi muito legal. A gente conseguiu abrir bastante conta. Enfim, aí as coisas começaram assim. Bom, quero mudar um pouquinho, porque é o seguinte, os rumos das nossas pilares da vida, eu falo muito, é saúde, família e trabalho. Você é muito focado no trabalho, você mostrou várias características suas. Tem até algumas pessoais que eu acho legal a gente falar que é alguma disciplina sua de não sair durante a semana. como a sua vida, como você faz casa, trabalho, enfim, que você me ensina muito sobre isso. E aproveitar e falar sobre o momento difícil da sua vida e foram dois que você sacrificou nesse processo de crescimento profissional. Você teve um sacrifício de família, você teve uma separação aí, sua filha ficou no Rio. Acho que, enfim, queria falar um pouquinho sobre isso, porque um pilar sempre, a gente não consegue estar os três sempre no high e o outro que foi sua saúde, que aconteceu até primeiro. quando você assumiu a área comercial, você teve uma paralisia facial e aí, bom dia, você tinha que falar com o cliente com a cara paralisada. Queria contar um pouquinho como foi isso, lidar com isso, as suas angústias nos dois processos. A primeira paralisia foi em 2003. Eu tinha acabado de sair do back-office para a área comercial. Eu nunca fui um cara muito extrovertido, eu sou um cara mais introspectivo. na época era até mais do que hoje. Hoje é o rei do networking. A minha atuação na área comercial de alguma forma contribuiu para que eu me tornasse uma pessoa um pouco mais comunicativa, mais extrovertida. Vocês podem imaginar como era antes. Não foi o suficiente para me tornar mais risonho. Na verdade, eu peguei um voo do Rio para São Paulo. Nessa época, eu trabalhava aqui em São Paulo quase que a semana inteira, mas morava no Rio. e aí eu estava muito resfriado, sinusite, enfim. E eu peguei o voo e eu tive uma lesão no tímpano, um barotrauma, que é o mesmo tipo de trauma que você tem quando você está mergulhando, você tem que fazer descompressão lá no mergulho. Enfim, ninguém fala sobre isso nos aviões, o Nego ficava falando lá de, pô, sinal vai cair máscara, não sei o quê, mas ninguém fala que você tem que descomprimir também. Enfim, eu estava muito resfriado, tive essa lesão no tímpano, não percebi, aquela sensação de abafamento depois que o avião pousou aqui em São Paulo, ela continuava. E aí eu comecei a sentir um pouco de dor de cabeça, mas enfim, tinha uma agenda cheia de visitas aqui com clientes e fui tocando a minha agenda. Acho que um ou dois dias depois eu fui à emergência de um hospital aqui em São Paulo que acabou que o atendimento não foi dos melhores, o cara me deu um comprimido lá de dor de cabeça, não me examinou direito. Enfim, na sexta-feira, quando eu acordei, eu acordei assim me sentindo muito mal, enfim, começou a paralisar a testa, o olho, enfim, no final do dia da sexta-feira eu não estava conseguindo falar direito, voltei para o Rio e quando eu pousei lá no Rio eu achei que eu estava tendo um AVC, porque nessas horas você começa a sentir o braço doer, a perna doer e tal. Enfim, fui para a clínica São Vicente lá no Rio, que por acaso era especializada no atendimento de AVC, aí eu vi um folhetinho, falei, tenho certeza que é um AVC. E aí o médico que me atendeu falou, olha, tem notícia boa ou ruim, a boa é que não é um AVC, a ruim é que você está com uma paralisia facial, periférica e a gente não sabe exatamente porquê, vamos fazer alguns exames, mas aí vem essas coisas também, você trabalha onde? Trabalha no mercado financeiro, pactual, então é estresse, então virou estresse, durante muito tempo ficou paralisia, a culpa era do banco, a culpa era do estresse. E aí eu fiquei dez meses com o rosto paralisado. E como foi quando você chegou no banco se relacionar com os seus clientes e com os colaboradores? Não, isso foi uma sexta-feira, ao longo do final de semana, isso foi outra coisa que o médico falou assim, ó, e vai piorar, você vai passar aí um mês com o rosto ficando cada vez mais paralisado. Então na segunda-feira eu vim trabalhar, estava pior do que na sexta, as pessoas ficaram muito chocadas, porque é um negócio que... Porque metade do seu rosto não mexia. É, metade do rosto não mexia, o lado direito do rosto, eu tenho o rosto meio torto ainda, perdi um pouco a simetria do rosto, então a testa não vai, enfim. Mas hoje eu já tenho, sei lá, 95% dos movimentos do rosto, mas, enfim, uma parte não voltou mesmo. Na época era muito pior, eu não conseguia piscar o olho. Para quem lembra do Ayrton Senna, o Ayrton Senna teve algo parecido. Era exatamente isso, se falava com uma boca meio soprada. Enfim, aí as pessoas no banco, cara, vai para casa, vai se cuidar e tal, enfim, porque de fato era uma coisa que incomodava as pessoas. Estava olhando. É um negócio, não é um negócio bonito, você vê o cara todo torto, todo paralisado. Mas, enfim, e eu queria trabalhar, porque, se eu ficasse em casa, eu ia ficar doente. queria vir trabalhar e aí eu fiquei dez meses fazendo fisioterapia. Aos poucos, o rosto foi voltando, comecei a piscar o olho, enfim, mas foram dez meses, por exemplo, sem poder mergulhar, porque como eu não conseguia, não tinha força na pálpebra para fechar o olho, o olho ficava arregalado, quando eu ia mergulhar, atrapalhava. E para dormir? Você dormia a cura aberta? Tinha que botar um tampão, tinha que usar colírio para não ressecar a retina, enfim, não foi um período fácil. E, como você falou, foi um momento em que eu estava começando na área comercial, então eu não tinha cliente, eu estava visitando os clientes para conhecê-los e eu sentava para conversar com um cara que eu não conhecia e ia falar com um cara com o rosto torto e o cara, puta, 40 minutos da reunião virava falar da minha paralisia. Mas, ao mesmo tempo, eu queria trabalhar, enfim, não podia parar e aquilo, acho que, e eu não tenho dúvida, aquilo, ter trabalhado foi bom para mim, porque se eu tivesse ficado em casa, acho que teria sido muito pior, até para a minha cabeça mesmo. Era um negócio difícil, porque mexe um pouco com a tua vaidade também, imagina, se de uma hora para a outra ficar todo torto é ruim. Enfim, então, a paralisia foi isso e depois, isso foi em 2003, foi quando eu comecei a vir para São Paulo e comecei assim uma vez por semana, duas vezes por semana, um dia, dois dias e até que em 2008 foi a crise das hipotecas nos Estados Unidos, a gente era parte do UBS, o UBS era um dos bancos mais afetados pela crise, eu me lembro que a gente tinha uma parceria com o Citibank, imagina, o cliente do Citibank que estava quebrando os Estados Unidos e investido num fundo do UBS que estava tendo problema na Suíça. Então, a gente passou por um momento muito difícil e ali na crise de 2008 eu comecei a vir para São Paulo de segunda a sexta. Eu já estava casado, eu me casei em 2002, depois de cinco anos de namoro e tal, enfim, comecei a vir para São Paulo muito, minhas mulheres não queriam vir para o Rio, enfim, tinha medo de avião, enfim, eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo e voltava para o Rio no final de semana. É uma outra escolha, você decidiu vir para cá que você achava que tinha mais negócio aqui. É, e aí, acabou que ali de 2008, 9, 10, primeiro em 2008 eu trabalhava muito por causa do problema da crise, depois de 2009 a gente voltou para o modelo de partnership, vou virar sócio, virar associado do banco, enfim, trabalhando cada vez mais e aí, em 2011, eu acabei me separando e aí, mudei para São Paulo, vim morar em São Paulo, a minha filha tinha um ano, então foi um período difícil e que, enfim, acabei tomando a decisão de vir morar em São Paulo e aí, desde então, eu vou para o Rio de 15 em 15 dias, enfim, mas foi um outro momento também que, assim, do ponto de vista pessoal, foi difícil. E você sente que isso teve muito impacto no seu trabalho ou você é a pessoa que, tipo, quando está com algum problema pessoal, você mergulha no trabalho que é mais fácil? Porque você fez isso durante a paralisia, né? É, acho que nada resiste ao trabalho, não tem problema, esse tema. Não há problema que resista ao trabalho, então, está com problema no trabalho aí que melhora. Aliás, tem uma história bacana, eu estava, engraçada, eu estava com paralisia, logo no primeiro dia que eu vim para o banco, eu sentava no meio do trading floor e tinha acabado de sair do back office, da liquidação da mesa de renda fixa, então eu saí de um lado da mesa para o outro lado da mesa, mas continuava muito próximo dos teves. e aí eu estava paralisado e eu coloquei uma, eu estava tomando, comecei a tomar uns comprimidos e tal, coloquei um comprimido na boca e fui andando para o bebedouro para tomar uma água para engolir o comprimido. E aí eu coloquei o comprimido na boca e fui andando e no meio do caminho o teves levantou e veio falar alguma coisa comigo e aí eu fui responder ele e ele assim, caralho, mas o que aconteceu contigo, cara? Porra, aí eu, tem comprimido na boca, rosto paralisado, ele, cara, tu está com drops na boca, o que é isso? Porra, fala direito. E aí eu falei, porra, e aí veio um outro sócio do banco correndo porque tinha visto que ele ia me sacanear e aí o cara, o cara com dó de mim, né? Porra, não, peraí, não, peraí, não, esteve e tal, mas enfim, chegou tarde. Aí eu expliquei para ele o que era, não, eu estou com paralisia do lado direito do rosto e ele, caralho, mas por que isso? O que aconteceu? O que você fez? Eu falei, não, não sei e tal, paralisia. Aí ele, bom, então, cara, sei lá, vai para casa, ou então, melhor. Pô, a gente tinha uma posição grande de NTNC 2031 e GPM mais 12%, 13% na época. Ele, cara, e a gente queria vender essa posição, né? A gente já tinha comprado e tal, estava vendendo e aí ele, não, então faz o seguinte, aproveita e vende umas NTNs aí que esse negócio melhora. E aí, pô, essa foi uma história engraçada também da paralisia. Mas voltando, nada resiste ao trabalho. Ontem teve uma palestra do Bernardinho, que também me inspirou muito, porque ele falou do trabalho, pouco ego, Então, juntando o Tio Rico com o Bernardinho, eu vou lançar um curso que é muito trabalho, pouco ego. Maravilhoso. Acho muito bom. E aí eu acrescentaria mais networking te leva ao infinito. Aproveitando isso, eu quero fazer uma pergunta. Você sempre teve um certo preconceito com a palavra networking e relacionamento. Mas a gente conversa muito sobre isso e hoje em dia eu percebo que você tem cada vez mais explorado o seu relacionamento, seu networking e tal. O que mudou na sua cabeça? Na verdade, eu não tenho preconceito nenhum nem ao networking e nem ao relacionamento. Pelo contrário, acho que é super importante e é parte e é um skill a ser desenvolvido e trabalhado. Acho que você tem feito um bom trabalho falando de networking e de relacionamento. Sim, algumas pessoas têm isso naturalmente, outras pessoas precisam desenvolver. Eu me enquadro entre as que precisam desenvolver. Mas enfim, eu acho que, de novo, como tudo na vida, o equilíbrio é o que faz sentido, é o que nos faz mais forte, é você ter todos os skills de forma bem balanceada. Você ser uma pessoa que só se dedica ao networking e não tem conteúdo, não vai te levar também muito longe. Concordo com você. Então, primeiro, você precisa trabalhar bastante, precisa ampliar o seu repertório, precisa se tornar uma pessoa interessante, como você sempre fala. Eu não tenho dúvida que o networking e o relacionamento são importantes. Eu me dediquei sempre muito ao trabalho porque, cara, minha família é do interior de Minas, nasci na Tijuca, bairro classe média, classe média baixa da Zona Norte do Rio, não tenho sobnome importante, morava num apartamento de 70 metros quadrados, não tinha elevador, não tinha garagem, dividi o quarto com a minha irmã cinco anos mais velha, meu irmão três anos mais novo, fui andar de avião a primeira vez com 23 anos, quer dizer, depois que já estava aqui no banco. Enfim, então, a vida, assim, minha visão sobre a vida era que eu precisava trabalhar muito e o networking e o relacionamento naquele momento não era uma minha prioridade. Na medida em que, como resultado do trabalho, de novo, nada resiste ao trabalho, você vai crescendo e aí você vai se tornando uma pessoa interessante, as pessoas também querem se relacionar com você, isso vai ajudando. E tem várias maneiras de você também se desenvolver do ponto de vista do relacionamento. Eu resolvi essa lacuna casando. então, hoje a minha agenda, eu cuido da minha agenda de segunda a sexta-feira, ela é minha, mas sábado e domingo ela não é minha. Enfim, então, e está tudo certo. Então, acho que é isso. Flora, eu queria te perguntar uma coisa assim que você pudesse me dizer, alguma gafe que você já cometeu ou já percebeu, conheceu alguém que cometeu de networking? Uma coisa que você percebe. Ou alguma coisa melhor que, assim, as pessoas me perguntam muito e a gente fala muito sobre isso, sobre o networking interesseiro. A pessoa que é interesseira e como você, porque eu não percebo muito, você percebe mais. A pessoa, como é que ela se mostra interessada e você percebe ou quando ela se mostra interesseiro? Acho que isso é um skill importante para as pessoas perceberem e elas me perguntam muito sobre isso. Alguma gafe? Ah, tem várias gafe e normalmente todo cara que é muito dedicado ao trabalho e que é mais introspectivo, ele naturalmente vai cometer alguma gafe quando estiver com um cliente, enfim, alguma coisa assim. Alguns episódios meus são inspirados em algumas gafes suas. Pois é. Pouquinhas. Acho que isso é parte do teu processo de crescimento também, como tudo na vida você tem que se dedicar. E às vezes o cara que é mais introspectivo, o cara que tem, é muito comum, eu fiz faculdade de engenharia, e eu me lembro, meus colegas na faculdade, cara, eram todos muito bons de conta e tal, mas eles eram uma turma mais difícil de se relacionar. Diferente da turma formada em humanas, o pessoal ali de direito e tal, o pessoal mais bom de papo, enfim. É muito comum você ver caras que são muito bons tecnicamente, quantitativos e tal, e que o cara acha que o cara que é bom de papo é um 7x1, ele é enrolão, ele é enrolador e tal, o cara acaba não atribuindo valor a esse tipo de perfil, o que é uma besteira e é um preconceito, porque, de novo, como tudo na vida, o equilíbrio é o que faz sentido. E não adianta o cara achar que porque ele é um gênio da matemática, ele vai resolver tudo sozinho, sem se dedicar a desenvolver essas habilidades de relacionamento, de networking e tal. isso, na medida em que ele vai crescendo, ele vai se tornando uma pessoa mais sênior, ele vai crescendo profissionalmente, ele vai ser exposto a situações em que ele precisa lidar com cliente, ele precisa lidar com público, ele precisa falar em público e tal. Então, quanto antes ele começar a se dedicar a esses outros skills, mais bem sucedido ele vai ser lá na frente. O que é muito frustrante, imagina, é o cara que domina tudo tecnicamente, mas que não consegue falar e aí isso vai ser um limitador ao crescimento dele no futuro. Agora, também não adianta o cara que a conversinha, blá, 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 mimimi, ficar ali achando que no papo ele vai levar todo mundo porque vai aparecer alguém que tecnicamente que trabalha muito e o cara que trabalha muito e que está disposto a ralar para desenvolver os skills técnicos, ele se dedicando, ele vai conseguir também desenvolver o networking, a capacidade de argumentação. Lógico. E a segunda parte da pergunta é sobre o interesseiro e o interessado. O interesseiro, eu acho que, assim, é um pouco isso, é o cara que não tem nada para oferecer e ele quer ser o chupa-sangue dos grupos onde ele está. Isso depõe completamente contra o perfil de networking, na minha opinião. O networking correto é a pessoa que tem que trabalha, que tem consistência, é interessante e se relaciona. Para mim, isso é o networking completo. É, mas tem um monte de gente que fica por aí indo a velório para arrumar cliente, o cara vira um chato. Com certeza. tem uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Entre você ser um cara que se relaciona bem, tem um bom networking, daquele cara chato, conversinha, que não tem nenhum conteúdo e que não se dedicou, não trabalhou, não correu atrás mais para se tornar, para desenvolver os seus skills técnicos. Flora, a gente está caminhando para a parte final do programa e eu tenho duas perguntas que eu sempre faço. Networking de milhões. Qual que é o tema que te chama a atenção fora do ambiente de trabalho? Enfim, eu gosto muito de ler sobre o mercado financeiro, mas, ultimamente, eu tenho me dedicado a... Eu gosto muito de história e eu leio bastante sobre história, então, eu gosto de ler sobre os conquistadores portugueses, os espanhóis, para falar de dois livros recentes que eu li. Enfim, eu acho que, também, na medida em que você vai evoluindo na sua vida profissional, para que você se torne uma pessoa mais interessante, você ficar falando só de mercado financeiro, só de livro de mercado financeiro, Vingenius Failed, Rápido e Devagar, Princípios do Ray Dalio, Cultura do Sucesso, da história da Goldman Sachs, House of Morgan, os livros, tem um monte de livros bacanas e que eu acho que são importantes serem lidos relacionados ao mercado financeiro. Mas, provavelmente, todo mundo no mercado financeiro já leu esses livros também. E, quando você vai se relacionar com alguém que não é do mercado financeiro, o cara, ele não tem nenhum interesse por esse negócio, por essas coisas todas que você leu. Então, você se torna uma pessoa desinteressante. E eu acho que, pô, tem tanta coisa bacana, né, para a gente ler, para a gente aprender em outros segmentos, né, e eu gosto muito de história. Na verdade, eu gosto de histórias reais. Sim. Eu não, eu, eu, infelizmente, já só tenho 24 horas e eu, eu não tenho muito tempo a perder com ficção. acho que, às vezes, estou, estou, estou exagerando, mas eu acho que tem tanta coisa real, tem tanta história de verdade para a gente, para a gente aprender. E eu tenho outro problema que eu acabo me viciando, então eu comecei a ver, como é que era aquele Game of Thrones, e aí, eu comecei a ver aquele negócio, comecei a ficar viciado naquele negócio, passei no final de semana vendo seis episódios, né, e aí eu falei, cara, deixa eu ver logo o último, que assim eu mato esse negócio. eu matei a série, eu fui logo para a última, pulei para a última, acabei com o Game of Thrones antes que ele acabasse comigo. E aí, ele libera tempo para eu ler, ver coisas, histórias reais e tal, eu gosto de séries sobre a vida real, coisas reais. Eu tenho um lema que é nunca almoce sozinho. Qual é a pessoa no mundo que você gostaria de encontrar ou você já encontrou e chamaria para almoçar? Jeff Bezos. Maravilhoso, muito legal. Flora, muito obrigada pela sua participação, foi uma honra ter você na arte de se relacionar e no novo curso seu Nada Resiste ao Trabalho. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui, não é só um curso não, é Nada Resiste ao Trabalho e muito trabalho e pouco ego. Maravilhoso, obrigada. Obrigado. Pessoal, super obrigada pela companhia, estou adorando os feedbacks de vocês, que bom que vocês estão gostando. Então, deixe aqui o seu like, curta, compartilha e comente. vejo vocês no próximo episódio e até lá.